O encarregado do setor de controle de vetores, Osílio Aníbal, toma a frente para comunicar ao morador dessa casa da Avenida 1 com a Rua Venezuela, bairro América, que um mandado judicial vai permitir que o imóvel seja limpo. Ainda do lado externo é possível ver que o acúmulo de objetos é grande e por falta de espaço até a calçada está sendo ocupada. São telhas, janelas, portas, cadeiras, vários tipos de objetos e até um carro ocupa a calçada impedindo o trânsito de pedestres. O morador se defende dizendo que todo o material é de uso dos serviços que presta. É, que é do meu uso também, pedreiro tem que ter carriola, andanha e as cadeiras que eu pego dos freguês para enrolar também. O caminhão cedido por uma empresa para que o controle de vetores faça a limpeza da casa é de grande porte, assim como o que foi apresentado para ser levado. Para casos como este, o controle de vetores está acionando o Ministério Público que tem dado os mandados judiciais que permitem a ação do pessoal de combate à dengue. Quando a gente não haja um consenso com o proprietário dessas casas que está com esses problemas, a gente pede uma ajuda à promotoria pública e eles têm nos atendido. Têm dado todo o apoio, dando a liminar de busca e apreensão dessas casas para poder estar resolvendo esses problemas, que você não consegue resolver amigavelmente. Isso aqui faz mais ou menos cinco anos que vem se arrastando. A gente já notificou por várias vezes e o problema continua até agora que a gente recorreu ao Ministério Público para estar fazendo essa limpeza aí, que não tem condições de essa casa ficar do jeito que está. Apesar de todo o esforço do controle de vetores e as campanhas para conscientizar a população, o número de casos de dengue continuam subindo no município. Atualmente, são 2.875 casos positivos. Continua subindo, a pentarque está diminuindo um pouco, aumenta, mas continua ainda. Toda semana o número está crescente. Então nós precisamos combater de qualquer maneira para que essa dengue nós consiga trazer ela a ponto zero em Barretos. Então, se nós deixar essas casas funcionando desse jeito e os vizinhos cobrando e com toda a razão do controle de vetores, olha as casas deles e deixa uma casa como essa do jeito que está. Então não podemos concordar com essa situação.